Hoje eu acordei Pensando em você Pensando no vazio que você deixou Acordei E fiz uma canção Pra mim É pra você Que fala Que fala Na melodia que falava do futuro Que você imaginou No passado que você não viveu No passado que você não viveu No passado que você Danço com você Cadê você? Cadê, 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 cadê você? Pod, tu, viva, viva, viva! Quando, tu, viva, viva! O ritmo do amor Quanto viva, vila Quanto viva, vila Quanto viva, vila Cadê você? Quanto viva, vila Quanto viva, vila Quanto viva, vila O ritmo do amor No passado que você Quanto viva, vila O ritmo do amor Quanto viva, vila O ritmo do amor Vila Quanto viva, vila Quanto viva, vila Se inscreva no canal Cadê você? Cá dentro do coração Danço com você Cá dentro, dentro do coração Foto viva, viva, viva Foto viva, viva Foto viva, viva Ritmo do amor Foto viva, viva Foto viva, viva Foto viva, viva Que me alegra Foto viva, viva Foto viva, viva E balança, balança, balança E ainda não viveu Esse vídeo que me acalma Faile, 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 fa-bo-te Fa-ro-de-a-no-de Faile, 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 fa